Quem sou eu pra estar aqui E te dirigi a minha oração Eu errei, de ti me afastei Deixei-me enganar por meu próprio coração Eu sei que eu não mereço Meu pecado reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Me perdoar Quem sou eu Pra estar aqui E te dirigi a minha oração Eu errei De ti me afastei Deixei-me enganar O meu próprio coração Eu sei que eu não mereço Meu pecado reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Não quero mais errar Viver na ilusão Viver na ilusão Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Me perdoar Me perdoar Obrigado.